Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o Infamous First Light, que é uma espécie de expansão, ou DLC, do Infamous Second Son, que saiu em Março deste ano. O detonado do jogo já está completo no canal, como também os guias de troféus. Se quiserem ver é só irem à lista de reprodução dos vídeos, lá do canal. Então, aqui neste jogo iremos jogar com a Fetch, que era uma personagem secundária no Infamous Second Son. Vamos então abrir aqui. Aqui está, então, a parte de frente do jogo. A capa é bastante bonita. A lateral. E aqui a parte de trás. Não sei se conseguem ler. É uma pequena sinopse do jogo. Vamos então abrir. Aqui está, então, o Blu-ray. E aqui um pequeno manual do jogo, em que mostro, então, aqui os controles do jogo. E aqui falamos, então, da Playstation Plus. Bom, espero, então, que tenham gostado do vídeo. Não percam o detonado no canal. Até ao próximo vídeo. E um abraço a todos.